O número de consumidores brasileiros que produzem a própria energia aumentou mais de 17 vezes nos últimos dois anos no país. O repórter Mauro Anchieta mostra por quê. Esta fábrica de casquinhas de sorvete em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, investiu 160 mil reais em painéis solares para gerar toda a energia de que precisa, 3.500 kilowatts por mês. O financiamento dos equipamentos vai ser pago em cinco anos. Luciano diz que compensa. Hoje eu pago a mesma coisa que eu teria que pagar para a concessionária. Como eu estou querendo ampliar a empresa daqui a dois anos, está querendo praticamente dobrar a capacidade de maquinário. A gente zerando isso aí depois de cinco anos, praticamente zera a conta de energia. A energia que ele produz é compartilhada com a rede elétrica. A luz do sal já garante até mais energia do que a empresa necessita atualmente. E essa sobra gera um crédito junto à concessionária de energia do Estado. Enquanto a fábrica aqui não é ampliada, o Luciano está usando esse excedente em outro endereço. A legislação permite, desde que as contas de luz estejam em nome da mesma pessoa. A energia que vem da empresa zerou a conta da casa dele. Se eu não estivesse utilizando essa energia que está sendo produzida na fábrica, eu estaria pagando em média 600 a 700 reais aqui em casa. Em todo o país, o número de residências e empresas que estão gerando a própria energia e compartilhando com a rede passou de 431 no fim de 2014 para mais de 7 mil em dezembro do ano passado. A maioria desses consumidores usa a luz do sol como fonte geradora. Um dos fatores é porque tem uma grande vantagem do ponto de vista econômico, o próprio consumidor. A instalação de um sistema tem uma vida útil de uns 25 anos em média e ele se paga no máximo em 7, 8 anos. Este restaurante já começou a substituir as chapas e os fornos a gás por equipamentos elétricos. Toda a energia vem dos painéis que transformam a luz do sol em eletricidade. Já é outra vantagem que a gente vai ver é o custo do gás ser reduzido aqui no restaurante da gente.